Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma das estratégias mais utilizadas aqui pelos traders esportivos hoje em dia. É uma estratégia bem assertiva, bem simples de se aplicar e muito lucrativa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa estratégia. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações que o canal está com a meta de daqui para o dia 20 desse mês bater 1.500 inscritos. Será que a gente consegue? Então se inscreve aí. E bom, como vai funcionar a estratégia? Eu já selecionei aqui essa partida do Neycast e o Querétaro pela liga mexicana, beleza? Neycast e Querétaro. O Neycast está ganhando de 1 a 0 do Querétaro, beleza? 69 minutos. Vai dar para a gente estar explicando aqui para vocês como funciona essa estratégia. Como vocês estão vendo aqui na partida, galera, saiu 9 escanteios. E o que acontece? Você vai caçar por essa opção aqui de escanteios. Aí galera, o que acontece? Como vocês estão vendo aqui, o Querétaro está com 6 escanteios. Daí você vai pegar aqui, certo? Seja qual for o time que você vai aplicar essa estratégia. Você vai pegar aqui, galera, para um das duas equipes fazer o 11º escanteio aí primeiro, beleza? 11º escanteio aí primeiro. Então o que acontece? Se eu selecionar aqui para o Querétaro, se eu selecionar aqui para o Querétaro, o Querétaro fazer 11 escanteios, o tanto que está aqui, galera, então eu vou dar green. Então eu vou pegar um green, beleza? Mas se não fazer, então eu vou perder. Então o que acontece? Você pegando essa entradinha aqui, 50%, você vai buscar um lucro. Então você pegando essa entradinha aqui, você bateu. Então você ganha de 50 reais por dia, certo? No final do mês ali, você vai ter seus 1.500 por mês. Então 30 vezes 50 vai ser 1.500 no mês, beleza? Então o que acontece, galera? Você vai pegar aqui para o time que tem mais escanteios, beleza? Porém você tem que observar se a partida tem muitos ataques perigosos, beleza? E muitos ataques. É muito importante que você observe isso, cara. Por quê? Porque ataques perigosos significa que a equipe está chegando mais lá, beleza? Então tem muita chance de bater, galera. Então é isso daí. O vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no caso você pegaria no Querétaro, beleza? A estratégia foi essa, beleza? Porque o Querétaro tem mais escanteios, beleza? Então você pegaria para ele fazer aqui, nesse caso aqui dessa partida, o décimo primeiro escanteio. Então ele tinha que fazer aí mais seis escanteios, não, cinco escanteios, beleza? Para estar ganhando. Então se ele fizer mais cinco escanteios aqui, você pega um green. Cinquenta por cento todo dia vai aí a mil e quinhentos reais, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse aqui. Se gostou, deixa seu like. Vídeos todos os dias. Sempre na hora da tarde. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.